Nós temos que evitar esses problemas, o Brasil já tem muitos problemas, nós podemos buscar sempre as convergências. Ninguém é perfeito, mas ninguém também é tão mal assim. Então, a gente tem que conviver com as divergências e eu espero que a relação do parlamento com o executivo, especialmente com essa peça-chave, que é o ministro da Secretaria das Relações Institucionais, o ministro Alexandre Padilha, possa ser a melhor possível. O que eu posso dizer é que eu me esforço muito para manter uma boa relação com o governo, com o próprio ministro Alexandre Padilha, por quem eu tenho afeição, eu tenho simpatia e eu considero também competente. Então, da parte do Senado Federal, nós vamos buscar ter o melhor relacionamento possível com o governo e com o próprio ministro Padilha. Bom, primeiro que a partir do momento que o Congresso decide um projeto de lei, Câmara e Senado, e vai à sanção, é direito o presidente sancionar ou vetar, como é direito o Congresso Nacional, a partir de um veto, examiná-lo para poder mantê-lo ou derrubá-lo. Então, isso é do processo legislativo, nós temos que respeitar, tanto o executivo respeitar o legislativo, quanto o legislativo e o executivo, e há uma engrenagem constitucional para dirimir conflito. Então, não haverá conflito. Qualquer que for decisão do presidente, nós vamos examinar se vamos manter o veto ou se vamos rejeitá-lo. Particularmente em relação a esse instituto, houve uma decisão muito consciente do Senado e da Câmara dos Deputados. Primeiro, eu quero advertir que não há de nossa parte nenhum tipo de perspectiva de um populismo penal que busque criar regras em cima de regras, que gerem segurança jurídica, ou que busque retrocessos, ou que se fira direitos humanos, ou que se fira o direito de progressão de pena e de regimes. Absolutamente não é essa a nossa lógica. O que nós compreendemos é que esse instituto da saída temporária acabou sendo desvirtuado ao longo do tempo, sendo adotado sem critérios sobre a razão dele e a essência dele de ressocializar. E houve uma opção política de extinguir a saída temporária, salvo situações específicas, que foi inclusive uma contribuição do Senado ao texto que foi, inclusive, a Câmara concordou e aprovou aquilo que o Senado apresentou como sugestões. Então, há uma opção do Congresso Nacional relativamente a essas saídas temporárias, que é um instituto que deve ser restringido, especialmente para aquelas situações em que isso gere algum tipo mesmo de capacidade de ressocialização do preso. Não pode ser algo banalizado que todos aqueles tenham acesso, porque, de fato, é muito recorrente a incidência de crimes por aqueles que estão em saída temporária. Então, nós estamos com essa responsabilidade de cuidar dessas leis penais sem populismo penal e sem frouxidão, sem também permitir que sejamos permissivos em relação à lei penal, que acaba descambando a violência e a criminalidade no nosso país. Nós devemos dar a nossa contribuição do Parlamento a leis que sejam leis possíveis de ser cumpridas para poder permitir que haja o combate melhor possível da criminalidade, especialmente dessa criminalidade organizada. Mas, aproveitando a sua pergunta, também quero dizer que os problemas que há no Brasil relativamente à violência não podem ser atribuídos ao Congresso Nacional.